Ico Toma Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, a Sum Supermercados, com o apoio Kia Soul Motors e Netbed. Acorde, temos um convite para você dormir melhor. O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito. Sinta-se convidado a dormir melhor. Sinta-se convidado a dormir melhor. Um cavalo na corrida. Não tem medo de jogo. Acredite em você mesmo em qualquer situação. Seja na vitória ou derrota. Então, considere esse convite para levar suas apostas para outro nível. Registre-se agora em netbet.com e receba um bônus de boas-vindas de até 200 reais. Netbet. Mais emoção no esporte. É você que escolhe por quais caminhos seguir. E qual será o carro que vai te acompanhar nesta jornada. A escolha certa faz toda a diferença. Vá de Kia. Vá de San Otros. Faça uma visita. Esperamos você para um café na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113. A Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113. Isso aí, pessoal. Está começando mais um Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho. Você já está seguindo o meu canal no YouTube? Está aqui embaixo, ó. Pode assistir todos os programas novamente. Ico Thomas Show no YouTube. O assunto de hoje é música. Mas muito mais do que isso, amigo. Convidei hoje meu amigo Ney Vansória para vir ao programa. E o Ney, além da música, tem muito, muito, muito mais coisa para falar. É um sujeito, um papo gostoso. Fala também sobre vinho, sobre amizade. Então, vamos lá. Chamar Ney Vansória que está chegando aqui no programa. Tudo bom, Ney? Isso aí, pessoal. Está aqui no Ico Thomas Show, meu querido amigo. Sou um fã desse cara musicalmente, como pessoa. É um sujeito que eu adoro conversar. Ney Vansória está aqui. Que bom te receber, Ney. Muito obrigado, Ico. Prazer estar aqui para a gente bater esse papo sobre muitas coisas. Que maravilha. Sabe, Ney, que eu gosto muito do jeito, sempre gostei, sempre gostei, do jeito que tu lida com a tua carreira, cara. Eu acho assim que tu é um músico, olha, incrível, claro, mas tu tem um cuidado com as coisas que tu faz. A tua música é maravilhosa, mas toda a gerência que tu faz na tua carreira é algo assim que eu não vejo muito isso acontecer. Isso vem de ti, alguém faz para ti. Tu sabe que a gente tem, cara, no meio artístico um cacuete que joga contra, na verdade, a produção e a qualidade do que se faz, que o pessoal acha feio ganhar dinheiro, né? Acha feio produzir coisas que dão certo. Acha feio tratar de patrocínios que vão viabilizar espetáculos, como, por exemplo, nós estamos aqui no Araújo de Viana gravando o teu show, o Ico Thomas Show. Isso aí. E eu, em 2017, fiz toda uma produção do Festival Rocaúcho do zero, né? Que foram duas noites lotadas aqui, fantásticas, todo mundo ganhou um monte de grana, todos os artistas que entraram na parceria. Isso é legal. O público adorou e comprou ingressos de valor alto valorizando o que a gente faz aqui. Então, a cabeça do artista tem que ser o primeiro a acreditar naquilo que faz. E empreender. Eu acredito naquilo que eu faço, então eu invisto naquilo que eu faço para fazer o melhor possível, para entregar a melhor música possível, a melhor qualidade de gravação. Claro, as composições é a mágica da música, né? Essa parte é um ambiente mágico, artístico, que rola. Mas depois, na parte técnica, na parte executiva das coisas, tem que ser pragmático para fazer as coisas rolarem. Senão fica, ah, eu sou o quinto Beatle e não me descobriram, sabe? Fuma um a tarde inteira lá, vai passear com um cachorro na redenção e diz, bah, o mundo é injusto, sabe? Pô, se acordasse de manhã cedo, se trabalhasse o dia inteiro, o cara botasse para tocar, falasse com o tio para levantar uma grana, com os amigos, para, pô, não, vai, quando sair o disco, eu te dou o disco, adianta cinquentão agora. É assim, cara, não tem mágica. Isso tu aprendeu desde pequeno, tu sempre levou a tua carreira assim, né? E eu sou muito teu fã, muito. Muito obrigado. Sim, cara, desde o tempo do TNT com as Caveletes, eu já tinha essa cultura cristalizada em mim e os discos todos, né, a gente foi fazendo as demos primeiro, bancando as próprias demos, por isso que a gente tem um material antigo, né, que na época era muito difícil gravar uma música, o estúdio era caro, instrumentos, tudo isso era complicado. E Cascaveletes, principalmente, isso ficou mais evidente, tanto que o primeiro disco do Cascaveletes, ele foi completamente independente, o segundo a gente gravou e vendeu para uma gravadora e depois a gente voltou a ser independente. Eu acho que esse espírito de independência é o que dá liberdade artística e a longevidade da carreira. Ô, Ney, como foi a tua infância e a tua criação? Porque eu já te falei, eu te acho um lorde, assim, cara. Sério, tirar o Ney daqui e colocar no Palácio de Bunker, já falei isso para ti? Pô, a rainha vai dizer, não, esse rapaz aqui é um sujeito legal. Educado, polido, não fala mal de ninguém, é um cara que sabe conversar, tem cultura. Como é que foi essa tua história toda, assim, cara? Como é que foi a tua criação, o Ney menino? Puxa, cara, eu sou o mais novo de quatro irmãos, na verdade. Um faleceu, ainda pequeno. E aí tem uma história engraçada, entre aspas, evidente, que eu sempre dizia para minha mãe, porque tem o Vítor, que é meu irmão mais velho, nasceu o Milton, que um ano depois faleceu, nasceu o Joel, que é meu irmão do meio agora. E eu fui o último, eu nasci depois que o Milton morreu, né? Que morreu com um aninho, com um problema cardíaco. Eu, a vida inteira, perguntei para minha mãe, se ele tivesse sobrevivido, eu teria nascido? Olha só o Ney questionando. Ali, sabe, quando eu comecei a falar, já tinha essa coisa, porque eu ouvia falar do irmão que tinha morrido, aquela coisa. Mas, enfim, filho de professora, pai comerciante, classe média baixa, sempre na luta, a escassez de recursos sempre foi algo presente. Mas você me gostou de ler? Eu acho que sim, cara, eu acho que livros e cultura como um todo sempre teve presente, não sei bem em que momento, provavelmente desde que eu nasci já estava em casa, né? Quer dizer, a gente tinha uma biblioteca bacana, mas com a música, eu me lembro que com meus sete anos, aniversário, eu tinha sete tias, seis, sete tias por parte de mãe e quando eu fiz sete anos eu liguei para todas elas e disse, olha, eu quero dinheiro de presente de aniversário porque eu vou comprar um violão. Olha só, cara. Aí comprei meu primeiro violão. Foi terminado. E aí comecei a tocar. Que maravilha isso. Ô, Ney, e começou a tocar e outra coisa que eu acho muito legal, sou muito fã do Ney, por isso que eu fico toda hora falando coisa legal dele, né? Olha só, outra coisa que eu acho muito legal é que tu faz um som de primeiríssima qualidade e tu não te contenta com aquele negócio assim, né? O que todo mundo está fazendo, o Bastantão. Tu acredita na tua música, no teu potencial e tu faz algo realmente incrível. Tu não é do Bastantão, do geral, assim, né? Não. Tem algumas coisas que para mim são permanentes como foco. Eu faço, em primeiro lugar, a música que eu faço para manter a minha sanidade mental. Olha aí. Sabe? Algo de autopreservação, né? Se eu não tivesse a música, não sei, né? Eu ia estar batendo cabeça com alguma outra coisa que talvez não me... Desculpe. Não me desse essa válvula de criação e de vivência que eu tenho. E conseguir, como eu falei lá no começo, conseguir registrar, deixar o que fica. E no momento que está fazendo um disco, no caso, ter a consciência de que é isso que vai ficar ao longo da tua vida. Quer dizer, depois que eu morrer, daqui a uns 120 anos, mais ou menos, o que vai ficar são as canções que eu gravei. E como eu gravei? Eu dar aquele plus a mais, por favor, naquele momento de fechamento, quando está todo mundo de saco cheio, conseguir ter a consistência de puxar um pelinho a mais na qualidade e na confecção daquele fonograma, eu acho que faz toda a diferença do mundo. E ao longo da carreira, esses pequenos detalhes, esses pouquinhos a mais, formam um gap grande aí para ficar um lance mais legal. Tá, e aí, TNT, depois Cascavelhetos, como é que começou essa história toda, naquela época? Não me lembro muito bem, mas... Teve a sorte de conviver um pouco na escola, né, ali, o Charles e o Flávio moravam na Calduro, um apartamento debaixo do outro, e o Jotts também morava perto, ele tinha um lugar para ensaio, então ele estava na banda, né, por isso... Não é o Jotts hoje, que é piloto de avião. Piloto de avião, é. Não, mas ele estava na banda, não pelo lugar, evidentemente, ele era o melhor músico de nós todos. A gente tocava muito mal, ainda hoje, tentando aprender, mas na época era realmente difícil, não se tinha os recursos que se tem hoje para ter acesso à música. A gente teve a sorte de viver um momento histórico, onde tinha uma abertura cultural, o rock estava em alta ainda, desde os anos 60, ele vinha, né, num momento de expansão e de remodelagem bacana, né, ganhando qualidade e mais estilo, um pouco mais de atitude. E a gente teve a sorte de estar nesse momento, cara, Porto Alegre efervescendo, o Brasil num momento de abertura política. Cara, a sorte é um fator predominante, né, não tem dúvida. Claro, não foi tanta sorte assim porque a gente não nasceu em Londres, né. Se não, a gente teria feito sucesso mundial, né. Que sensacional. Cara, TNT, depois vocês foram para as Caveletes, né, tu e o Flávio, né. É, a TNT, cara, tinha um problema sério que não tinha muito espaço para as minhas composições. Então, aos poucos, a panela de pressão começou a subir e tal e estourou. Eu e o Flávio saímos, onde eu assumi as composições junto com o Flávio e nós fizemos, enfim, os Lenon e McCartney a partir daí. E foi um período mega intenso. Se tu pensar, TNT, nós tivemos dois anos de TNT, que todas as músicas clássicas do TNT são dessa época, né, de Cachorro Louco, Debbie, Liga Essa Bomba, Estou Na Mão. E depois, Cascaveletes, foi de 86 a 91. Foram cinco anos, a gente fez mais de 500 shows, cara, muitas músicas lançadas, nem todas em discos, Fita Demo e tal, tem muito material rodando por aí. Então, foram anos muito intensos, cara, que consolidaram as fundações do que hoje a gente chama de rock gaúcho, né, e é a base da minha carreira, enfim, que segue até hoje de forma solo. Gente, estamos recebendo hoje aqui no programa, estou muito feliz, estão vendo a minha cara, né, estou muito feliz. O meu amigo, posso dizer, meu amigo? Com certeza. Ney Vansoria, que é um dos maiores músicos desse país, um cara que cuida muito bem das suas amizades, da sua carreira, da música, tudo que o Ney toca, ele cuida muito bem. E isso eu acho uma das coisas mais louváveis que existe no ser humano. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais um Thomas Show. Oh, you come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine, you're 16, you're beautiful and you're mine. All your arrivals and curls, ooh, what a girl. Frigorífico Carneiro Sul. Carnes especiais para clientes especiais. Frigorífico Carneiro Sul. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos de volta com o Ico Thomas Show. Hoje recebendo aqui Ney Vansória. Estamos falando sobre música, sobre vida, sobre tudo, amigo. Vamos brindar a vida. E até no intervalo estou comentando com o Ney aqui. O Ney é um apreciador de vinhos também. Isso começou há muito tempo, Ney. Como é que tu descobriu o vinho ou o vinho te descobriu? Como é que foi essa história? Todo mundo tem uma historinha assim, né? É, o vinho acho que é uma bebida já que... Quando se vai apurando um pouco o paladar, né? Claro que tem aquela molecada que toma garrafão, aqueles, né? Mas depois que tu... Mas estão tomando vinho. Estão indo para o bom caminho. É, é. Sim, né? O suco... Não, é que tem vinhos mais... O vinho colonial, como eles chamam e tal, tem uma outra função que ela é quase mais social. Não dá para dizer que é um vinho que vem de uvas próprias para fazer um bom vinho. Elas não têm açúcar, não têm a quantidade de características para poder formar um bom vinho. Mas com o tempo fui provando e como a gente estava comentando antes fora do ar, o problema é o contágio, né? É. Um amigo teu te apresenta um puta vinho e tu diz... Puta, cara, isso aqui, isso é vinho, não é o que eu vinha tomando, né? É verdade. E aí tu abre aquilo ali, tu vai indo, te abre uma portinha que tu começa aí. E eu adoro espumantes, né? Também acho, assim, uma bebida fabulosa. E a gente tem a sorte de aqui no Rio Grande do Sul produzir ótimos espumantes e que são relativamente acessíveis, cara. Então, é uma bebida que tinha que estar mais na roda para as pessoas conhecerem e provarem como algo... Enfim, prefiro muito mais do que tomar cerveja, né? Eu não sou um tomador de cerveja. Eu também, eu também, exatamente isso. Eu tomo muito, muito pouco cerveja. E vinho tem uma relação com a comida também, né? Tem toda uma história de casar um bom vinho com um bom prato e tal. Eu sou, enfim, muito atuante na cozinha também, então vem junto, né? Quer dizer, uma noite legal, eu chego no fim de tarde em casa, cara, vou para a cozinha, começo a fazer uma berinjela ou alguma coisa assim. Cara, o pão, assando o pão, já abro um vinho, dou uma petiscada. Carne tu não come, né? Não, não como. Frutos do mar, essas coisas? Alguma coisa, cara. Camarão? Alguma coisa, mas muito pouco também. E começou quando isso também, né, na tua vida? Cara, eu parei de comer carne faz mais de 20 anos, 22, 23 anos. E nota, nota teu corpo, tua saúde, o que tu nota? Os bichos que sobreviveram, principalmente, né? Ficaram todos bem felizes. Não, tem a opção que eu fiz de deixar de comer carne, ela está vinculada essencialmente, cara, à história da natureza, né? Vejo muita gente, ah, é porque vamos salvar o planeta e mudanças climáticas. Aí fica toda aquela balela, aquele papo furado e efetivamente não fazem porra nenhuma, né? Até onde eu sei, a forma mais efetiva de tu proteger as matas, por exemplo, é não comer carne. Porque a maior parte do desmatamento ocorre, claro, a madeira e introdução de gado. Então, se tiver uma demanda menor por proteína animal, eu acredito que está ajudando a preservar rios, a preservar florestas, a todo um bioma que rola. E aqui no Brasil a gente tem uma natureza, assim, exuberante. Então, é uma opção, cara, muito clara em relação à natureza e também aos bichos, né? Eu acho uma hipocrisia as pessoas que... Hoje a gente vive uma pet-demia, né? Uma pandemia pet, onde todo mundo tem cachorro, tem hamster, tem gato, tem... Furão. Furão, tem salamandra, não, como é que é aquele outro... Não lembro. É, iguana, né? Iguana, isso aí. E, porra, eu não acho que eu tenha direito a ser dono de um bicho, tá entendendo, né? Eu acho que um bicho é um ser como a gente. Nós somos bichos. É, é, não gosto. A gente esqueceu já, a gente acha que é... Não, que a gente é o chefe do lugar, né? É verdade. E não, cara, nós somos um bicho. Até tem uma canção que, no meu álbum acústico, Neblina, que fala sobre isso, que a gente é um bicho como os outros. Então, a partir do momento que tu desenvolve um pouco essa consciência, tu olha uma vaca, né? Que passa lá quatro anos engordando num campo, que depois, hoje não mais, mas, pum, dava uma marretada na cabeça, cara, pra tirar o couro, cara, pra tirar a língua, pra fazer a língua assada, e aí todo aquele lance, pá, corta. E se fosse uma pessoa, cara? Ou se fosse teu cachorro de estimação, né? Pois é. Então, é um pouco uma reflexão que as pessoas não fazem. Parece que aquele bife que tá cortado na bandejinha, no super, lá, ele sai de máquina, né? E não é, né? Tem todo um processo, tem todo um meio produtivo. Tinha uma vida ali. Que pegou um bicho, né? Confinou ele ou botou ele dentro de um espaço pra engordar e pra virar algo pra não servir. Que direito que a gente tem de fazer isso, né? Dentro do conceito que somos todos animais, que é o que eu acredito, é tão absurdo quanto a escravatura, né? A gente faz uma escravatura com os animais, né? No momento que a gente impõe a eles um modo de vida pra servir pro nosso uso particular. Então, isso pra mim é forte, né? E eu adoro o ritual do churrasco, né? O lance do fogo também, que a gente tava falando. Dá pra fazer com verduras. Então, eu substituí isso, né? Super bom, né? Uma abobrinha ali. Isso, exatamente. Uma cenoura, uma cenoura. Fica bom também. Pizza, né? Ah, pizza. Ô, Ney, vamos falar agora sobre a tua carreira solo, né? Quando começou, como é que tá? Esses dias foi num show do meu amigo Ney, híbrido, né? Com todas as medidas de segurança, poucas mesas, todo mundo afastado, coisa e tal. Tudo certinho, mas também o pessoal podia assistir de casa. Aí eu digo, não, eu quero ir lá ver o Ney. Eu quero ir lá assistir o Ney de pertinho de novo. Cara, e rapidamente, eu fiquei muito emocionado. Achei lindo quando tu chamou teu filho pra tocar, cara. E depois do show, eu conversei com ele. Como diz lá em Venezuela, na minha cidade, que queridez aquele guri, cara. Claro, só podia vir de uma educação, assim, vocês dois são muito parecidos, cara. Que legal. E conta essa história aí. Não, por sorte, até falei isso na live, lá no show, que essa cultura do rock, essa cultura da música, eu passei pra ele, ele absorveu completamente, né? Tanto que é uma satisfação inscritível compartilhar o palco com ele. Ah, foi lindo. Tocando as músicas ali. É um privilégio, né? Eu fico, tipo, missão cumprida, sabe? Pra mim. Estamos chegando ao final do programa, passa muito rápido, é tão bom conversar com o Ney. Sempre que a gente sentamos, assim, a gente conversa sobre mil coisas, não só música. Isso eu acho muito interessante. Ney, mas pra encerrar, toda vez que eu te encontro, eu pergunto isso, já deve estar de saco cheio. Do golfe, que uma vez eu fiz uma matéria contigo e eu achei sensacional aquilo tudo que envolve. Golfe é fabuloso, cara. Tem praticado ainda? Sim, hoje de manhã eu tava jogando. Olha aí, ó, que maravilha. Eu jogo, cara, várias vezes por semana, cara, é um lance muito legal. É um esporte que sofre um preconceito grande por ser elitista, parará, aquele papo furado. Tu vê, né, nos Estados Unidos, no Japão, vários países, assim, é super normal, todo mundo joga campos públicos. Públicos, tem muitos campos lá. Golfe foi dos mesmos inventores de futebol, tu entende? Quer dizer, tem o mesmo apelo, é um esporte que ele vem dos criadores de ovelha, que ficavam ali com as ovelhas e aí tinham um cajado e faziam umas bolinhas de tripa e ficavam brincando com aquilo ali. Assim que surgiu o golfe, há quase 600 anos atrás. Que maravilha. Considerado o esporte mais antigo. É um esporte fabuloso, cara, é um esporte que as pessoas têm que conhecer. Eu espero que no Brasil a gente passe a ter mais campos públicos, que realmente falta, né? Porque, enfim, não é exatamente barato jogar golfe, apesar de que não é nada de outro mundo e é um esporte fabuloso. Eu comecei a jogar golfe porque, como eu consegui fazer as curvas sem bater no guardrail na minha idade, mais as loucuradas e tal. Quando eu fiz 30, cara, eu disse, hora de virar a curva. Aí eu busquei um esporte para fazer. Tá certo, pessoal. Esse foi o Ney Vansori aqui. Foi um privilégio te ter aqui. Volte sempre, sabe? Falando de novo, te admiro muito. Tô um cara muito legal. Manda um abraço para a tua família que eu conheci lá no dia do show e eu fiquei encantado com todos eles, viu? Legal. Obrigado, Ico. É um prazer estar aqui no teu show, cara. Sucesso e nos vemos por aí. Isso aí. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Ico Toma Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados, com apoio Kia Soul Motors e Netbet.